Olá galera, Shino aqui na Era trazendo mais um vídeo aqui de Resident Evil 4 Remake pra vocês E galera, o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês um skipzinho aqui bem simples e bem rápido E deixa basicamente uma forma mais fácil pra você poder tá passando dessa parte da igreja aqui Como vocês podem ver, bem naquele momento que você encontra a Ashley, né? E esse skip, galera, é o seguinte, você basicamente consegue fugir da igreja aí sim Fazer com que a Ashley fique com você ali meio que atrapalhando, né? Nesse momento aqui, né? Então pra quem tá fazendo speedrun e sem a armadura da Ashley principalmente Essa parte aqui é bem simples pra você poder tá passando aí sem ter nenhuma dor de cabeça, tá? Então vamos lá, sem mais enrolações, primeiramente vocês sobem aqui com ela, ó Assim que inicia o capítulo 5, tá? Aí você faz a Ashley subir a escada aí Espera ela empurrar a escada aqui primeiramente Então vocês vão lá e sobem as escadas aqui, ó Aí vocês pegam, viram de costas, se agacham Vocês vão vindo um pouquinho pra trás aqui, ó E assim que aparecer essa opção de descer Vocês apertam aqui, ó Pronto Vocês já desceram basicamente a igreja ali, né? Na parte da torre ali de cima E aí vocês perceberam que a Ashley não tá me seguindo, ó Tá vendo? Ela vai simplesmente continuar ali em cima É... E vocês não vão ter nenhuma dor de cabeça Tá ligado? Então é só vocês pegar, passar aqui diretão Até chegar naquele momento lá da cabana, sabe? Onde vocês têm que enfrentar uma horda ali junto com o Luiz Serra É, basicamente isso Então vocês pegam, vão passando aqui tudo, ó Sem... Sem ter dor de cabeça nenhum Então pra quem tá fazendo speedrun e não tem a armadura da Ashley Isso vai ficar bem facilitado pra vocês aí, tá? Então é isso aí, pessoal Espero então que eu tenha ajudado vocês de alguma forma aí Se vocês gostaram, já vou deixando aquele like Pra tá dando aquela fortalecida no canal Se inscreva se você ainda não é inscrito Que isso ajuda bastante pro crescimento do canal E compartilhem, beleza? Então é isso aí, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço do Shinwoo E até o próximo vídeo de Resident Evil 4 Remake pra vocês Valeu e fui!